É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o Hulk Vamos voltar a coleira das cadelas Que hoje vai rolar só cachorrada É o DJ Hulk, já só as bravas Segura a porra É o Hulk DJ Rola que é brava Aquecimento que as menina gosta Aquecimento que as menina pira É o Hulk DJ, caralho Minha piroga na tua buceta faz um barulhinho que é bolado É o DJ Hulk O moleque é brabo DJ Hulk que falou o que tu faz maravilhoso Vai, pega meu garoto Tu babar ele todo Pega meu garoto Pega meu garoto, babar ele todo Se rock que falou, que tu faz maravilhoso O rock que falou, que tu faz maravilhoso Pega meu garoto, babar ele todo 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 É o DJ Hawk, o moleque é brabo Toma, toma na check, toma, toma Na check, de quatro, de lado, cima, baixo Eu vou te deixar molhadinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Na check, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma É o Hulk DJ, caralho Pode soltar a coleira das cadelas Que hoje vai rolar só cachorrada É o DJ Hulk, é só as braba Segura a porra É o Hulk DJ O bruxo do Mandela É o Hulk O bruxo do Mandela É o Hulk DJ, o bruxo do Mandela